Fala Alfredão, fala Jéssica, mais uma aula maravilhosa. A partir dessa sequência que nós temos desenvolvido, hoje vamos mudar, vamos começar a falar sobre genética. Ai meu, meu, genética não, genética é um trabalho difícil. Calma, a aula mais importante genética é a primeira. Se você entender esses conceitos e tudo isso que consiste, isso que a gente vai trabalhar hoje, acabou, nunca mais você vai ter problema em genética, segura na cadeira, que a lapada é grande, roda essa vinheta. É isso aí Alfredão, é isso aí Jéssica, pelo amor do guarda de Rael, preste atenção nessa aula, grave tudo isso que a gente vai trabalhar, porque vamos usar muito esses conceitos e eu tenho certeza que muitas vezes a parte mais difícil de genética, além do entendimento de algumas coisinhas das questões, é a matemática e eu vou resolver esse problema seu. Piu, Piu, matemática, você, lógico, me respeita, tive que estudar para quê? Para entender a tua dificuldade e a gente trabalhar aqui. Beleza? Vamos nessa, vamos começar. Não copie, não copie. Solta a caneta, solta a caneta. Não copie não, não copie não. Olhe para cá. Primeira coisa que a gente tem que entender são alguns conceitos básicos importantíssimos que a gente tem que saber para caramba. Quais são? Primeiro, o cromossomo. O cromossomo, você viu lá na Bio 1, a gente trabalhou isso. Esse cromossomo nada mais é do que o grau máximo de condensação da cromatina. Como assim, meu Bill? Você lembra o seguinte, a cromatina nada mais é do que o filamento de DNA. Ah, então calma aí. Então, o meu filamento de DNA, a gente chama ele de cromatina. Quando eu condenso ele durante a divisão celular, aí eu chamo ele de quê? Cromossomo. Então, quer dizer que cromatina e cromossomo nada mais é do que a mesma coisa, só que diferente. É, a mesma coisa em estágios diferentes. Se ela estiver descondensada, a cromatina. Se ela estiver condensada, a cromossomo. Menino, estou passada. Não é assim? Olha aqui agora. E o gene é um fragmento de quem? Muito bem, Jéssica. Do DNA. Ah, então calma aí. O gene é um pedacinho da minha cromatina, do meu DNA, que contém uma informação que vai codificar uma proteína. Ah, então calma. A minha cor do olho, a cor do meu olho é azul. Ó, a cor do olho é azul. É porque a lente do óculos às vezes pode destoar para você aí. Mas é azul, beleza? Olha lá. O gene da cor do meu olho azul, ele é expresso por quê? Porque eu tenho uma informação genética que determina isso. E essa informação genética está contida no meu DNA. Só que não é o meu DNA todo que codifica a cor do meu olho azul. No meu DNA, no meu material genético, tem todas as informações necessárias para a minha característica, ou para as minhas características. O gene é apenas uma delas. Deu para entender a parada? Hum, está melhorando. Só que quando a gente vai trabalhar na genética, a gente fala pouco sobre gene. A gente diz que esse gene nada mais é do que o alelo. Ah, então o alelo é a representação literal do gene. Como assim, meu, meu? Literal é a letrinha. A letrinha que a gente usa, o A, A, B, B, e assim vai. A letrinha. Então, está entendendo? Não dá um negocinho. Quando a gente começa a entender, fica, menino, se eu estou entendendo, não é assim? Então a ideia é essa. O alelo nada mais é do que a representação literal do gene. Para não ficar falando, o gene da cor do olho, o gene disso, a gente chama de alelo. Deu para entender a parada? Só que esse alelo, por ser um gene, ele é encontrado dentro da minha cromatina ou do meu cromossomo. E esse local onde ele é encontrado é chamado de locus gênico. Menino! Tu está entendendo a parada? Então, Jéssica, o locus gênico é o local onde o gene ou o alelo é encontrado no meu cromossomo. Estou melhorando. Só que esse alelo, ele pode ser dominante ou recessivo. O dominante, a gente representa ele pela letra maiúscula. Beleza? E o recessivo pela letra o quê? Minúscula. Bilbil, mas qual o conceito? Dominante é aquele que vai manifestar a sua característica sempre que presente. Ah, sempre que tiver o azão ou o bezão, a característica dele se manifesta. Já o recessivo só vai manifestar a sua característica quando é em homozigose ou quando os dois alelos forem recessivos. Beleza? Azinho, azinho, bezinho, bezinho e assim vai. Ah, mas o que é homozigose? Homo, homo de igual. A gente pode ter homozigoto dominante, azão, azão, ou homozigoto recessivo, azinho, azinho. O importante é que os dois alelos são iguais. Enquanto que o heterozigoto, os alelos são diferentes. Um azão, o outro azinho, bezão, bezinho. Hum, estou entendendo. Foi. E genótipo e fenótipo? O genótipo nada mais é do que a informação genética do indivíduo. É o patrimônio genético deles, os alelos que ele possui. Beleza? É a informação contida nele. E o genótipo? E o fenótipo? Nada mais é do que a manifestação do genótipo sobre a influência do meio. Como assim, Bilbil? Eu tenho a característica se manifestando, mas o meio influenciando. Como assim mais o meio influenciando? Vamos pensar. Você tem lá a sua informação genética para produzir uma certa quantidade de melanina. A gente vai aprender isso aí ao longo das aulas. E aí você tem essa predisposição, produzir mais ou menos. A variação da tonalidade de pele. Isso é genético. Só que, por exemplo, eu tenho essa coloração aqui. Dá para ver, né? Não é isso? Agora, se eu for à praia, eu vou ter um estímulo maior para a produção de melanina. Por mais que o meu organismo tenha um patrimônio genético que determine isso, a melanina é determinada por uma expressão gênica, só que eu posso estimular uma produção maior. A gente produz mais melanina. Quer dizer que eu alterei meu patrimônio genético? Não. Ele continua o mesmo. O que eu alterei foi o quê? O meu fenótipo. Deu para entender a parada? Tranquilo isso. Eu fiz com que uma característica minha se expressasse mais ou menos que seja. Beleza? Eu posso interferir no meu fenótipo sobre a ação do meio. Show? Eu costumo dizer que fenótipo nada mais é do que o genótipo mais o meio. Beleza? Sabendo disso, agora a gente chega nesse carinha aqui, Mendel. Importantíssimo. Mendel é o pai da genética. O cara era um monge e lá no mosteiro ele pedia a Deus, deixa eu fazer algo relevante. E aí ele aprendeu essa parada aqui maravilhosamente, usando flores de ervilhas. e ele observou na sua primeira lei que cada característica ela era determinada por quem? Um par de fatores. Mendel não sabia o que a gente sabe hoje, que esses fatores aqui eram os genes. E você agora já sabe que gene apresenta-se como um outro nome para a gente na genética. Alelo. Ah, então um par de alelos. Azão, azão. Azão, azinho. Azinho, azinho. Deu para entender a parada? Menino, Bilbil, a parada está acontecendo. Revenhou no cérebro. Foi ou não? Olha para cá. Mendel, ele pegou uma ervilha amarela e cruzou amarela com amarela, amarela com amarela, amarela no processo chamado de purificação. Ai, Bilbil, porque ele era um monze. Estava no processo de purificação espiritual da ervilha. Não, nada a ver. Nada a ver. Mas ele cruzou amarela com amarela, amarela com amarela, só obtinha amarela. Pegou a verde, verde com verde, verde com verde, só obtinha verde. O que é que ele fez? Ó, mistura. Vamos juntar os dois. Juntou amarelo com verde e deu amarelo. Aí ele... Será que tem alguma coisa aí? Vamos cruzar ela com ela mesma. E fez um processo aqui, ó. Que tem um nome. Como é o nome disso aqui? Escol... Retrocruzamento. Bilbil, o que é um retrocruzamento? Retrocruzamento, para você que está anotando, bote assim, ó. Retrocruzamento é o cruzamento entre indivíduos de uma mesma geração que F1. Beleza? Cruzamento entre indivíduos de uma mesma geração F1. E aí, quando ele fez esse retrocruzamento, obteve amarela e... No surto igual a ele, não. Quando ele estava cruzando amarela com amarela, amarela com amarela, só dava amarela. Aí ele pegou esse amarelo aqui e esperava que desse o quê? Tudo amarelo. Saiu um verde. Ele... Uai! Selva! O que foi que aconteceu? Que esse verde apareceu aqui. Ele... Opa, calma. Vamos raciocinar. Esse que veio uma luz, dizia... Ei, meu filho, te acalma, que eu vou te revelar. Olha para mim. Ele... De alguma forma, o fator que determina a cor verde aqui ficou suprimido. E pôde se manifestar quando eu fiz esse retrocruzamento. Ele... Agora... Fiquei mais calmo. Foi ou não? E é aí que surge esse conceito de dominante recessivo. Aí ele entende que a característica amarela determina a cor ou determinada pela cor amarela. Ela é dominante sobre a verde. E o Bilbo, qual é a letra que a gente usa? A letra inicial da característica recessiva. Não é verde? Vezinho, vezinho. Nesse caso aqui, vezão, vezão. Quando eu cruzei esses caras, todos os descendentes, vezão, vezinho. E é isso que eu quero que você observe agora. Quando a gente vai fazer um cruzamento, olha o que a gente faz. Vamos pegar esse cara aqui como exemplo. Vezão, vezinho. Cruzando com vezão, vezinho. Você lembra que os gametas, eles contêm metade da informação genética do indivíduo. Não é assim? Se ele contém metade da informação genética e esse carinha tem dois, qual é a metade de dois? Um. Então, o cara pode formar um gameta aqui, ó. Vezão. Ou um gameta o quê? Vezinho. Da mesma forma esse. Um vezão ou vezinho. Só que o que é que pode acontecer? O cruzamento, o encontro dos gametas é aleatório. Eu posso promover o encontro desse gameta com esse aqui. Gerando o indivíduo o quê? Vezão, vezão. Agora, se for esse cara com esse aqui, ó. Muito bem. E se for aqui, ó. E se for aqui, ó. Toda uma sonoplastia para você. Foi lá, ó. Muito bem. Agora, olha que lindo. Esse cara aqui é que gol. Muito bem, amarelo. E esse? Amarelo. E esse? Amarelo. Então, se a gente for realizar aqui uma proporção fenotípica dos fenótipos, a gente vai ter três amarelos para um verde. Certo? Três para um. Agora, se for uma proporção genotípica, eu vou ter, ó. Um desse cara. Eu vou ter dois desse cara. E eu vou ter um desse. Beleza, galera? Tranquilo? Então, quando eu cruzei esses indivíduos com eles mesmos, é possível ou não gerar o verdinho? Olha aqui, ó. Ah, Bilbil. Então, isso explica a possibilidade de meu pai e minha mãe, que tem olhos castanhos, eu ter olhos azuis. E isso? Fica fermo. Não pensei em nada, não. Foi ou não? Tranquilo? Então, essa é a ideia. Essas são as proporções que você tem que lembrar na primeira lei de Mendel. Show de bola? Beleza? Lembre-se que a cor recessiva é quem vai fornecer a sua inicial para a gente trabalhar como letra. Mas, em linhas gerais, não interfere tanto, não. Está bom? Para o cruzamento. Usar A e B, A e A, que para a conta não vai ter problema. Agora, o que é um cruzamento teste? Cruzamento teste ocorre quando a gente não sabe, por exemplo, o genótipo específico de um indivíduo cujo fenótipo é dominante. Por exemplo, se eu chegar para você e dizer que está aqui uma ervilha verde, toma aí, Alfredão, uma ervilha verde. Você pegou a ervilha verde e eu pergunto qual é o genótipo dela? Aí você, vezinho, vezinho. Só pode ser esse, mole. Agora, se eu te der uma ervilha amarela, qual é o genótipo dela? Você, pode ser vezão, vezão ou vezão, vezinho. Aí eu vou fazer um cruzamento teste. O que é que eu faço? A primeira possibilidade do cruzamento teste é o seguinte. Eu sei que ela é amarela. Amarela. E eu vou cruzar ela com alguém, com outra amarela, que eu também não sei qual é o genótipo. Não, eu vou cruzar com alguém que eu sei o genótipo. Quem é que eu sei o genótipo? A verde. Só que esse amarelo aqui, ele vai ser, ó, vezão alguma coisa e aqui, vezinho, vezinho. Se nesse cruzamento, todos os descendentes 100% forem amarelos, quer dizer, então, que esse cara aqui vai ser o quê? Vezão, vezão. Não vai ter opção de sair e ver. Tu tá entendendo a parada? Agora, se eu fizer esse cruzamento assim, ó, segunda possibilidade. Eu pegar também uma ervilha amarela. Que eu não sei o genótipo. Cruzar com uma verde. Que eu sei o genótipo. Olha lá. Vou pegar aqui, ó, vezão alguma coisa, cruzando com vezinho, vezinho. Mas nesse cruzamento, ele gerar 50% amarela e 50% verde, opa, para nascer verde, que é vezinho, vezinho, um veio daqui, beleza. E o outro? Tem que ter vindo daqui. Aí ele é heterosegoto. Deu para entender a parada? Tranquilo isso. Facinho até agora. Bilbil. E a letalidade? Letalidade é quando um determinado par de alelos leva à morte ou quando, ou ocorre, ó, ocorre, quando um alelo em, isso é importantíssimo, ó, homosegose, leva o indivíduo a... A morte! Deu para entender a parada? Vai morrer! Vai morrer! E aí ele tem que te dizer, o alelo azão é letal, o alelo azinho é letal. Eu vou fazer um exemplo com o alelo azão. Imagina que eu digo que o azão é letal, ó, aí ele vem na questão assim, ó, indivíduo, heterosegoto, azão azinho, cruzando com o outro, azão azinho, tal. Você já sabe, cruzando esse cara aqui vai dar o quê? Vai, azão azão, aqui, ó, azão azinho, azão azinho e azinho azinho. Aí ele pergunta, qual é a probabilidade de eu ter um indivíduo azinho azinho? Aí você, ó, eu tenho um de quatro possíveis. Não! Não! Por quê? Porque esse cara aqui, ó, é letal. Ele morre. Se ele morre, ele não vai entrar na contagem. Então eu só tenho três possibilidades. Aqui vai dar um terço e aqui dois terços. Deu para entender? Bilbil, e se o azinho fosse letal? Se o azinho fosse letal, quem morria é esse cara. Aí isso aqui dava um terço também. Beleza? Show de bola. E o heredograma? Aí eu tive um aluno que eles falavam enderograma. Eu acho que é mais difícil falar enderograma do que heredograma. Mas heredograma nada mais são, nada mais é do que uma árvore genealógica. Uma representação simbólica dos sexos ou da organização do indivíduo. Quando a gente representa um quadrado, isso aqui representa o quê? O homem. Por quê? Porque todo homem é quadrado. Óbvio, Bilbil, óbvio. A feminista. É, é, é isso. E é o quê? A bola. A mulher. Por que a bola? Porque todo... Não. Porque a bola. Foi. Beleza. E aqui? Quer dizer que esses indivíduos são o quê? Afetados. O que quer dizer afetados? Eles são portadores da característica recessiva. Show? Aqui, ó. É um casamento. E aqui é um casamento. Consanguíneo. O que quer dizer isso? Quer dizer que é primo com prima, tio com sobrinha, de repente aquela proximidade de idade e tal. Está tudo dentro de casa. Beleza? Aqui, gêmeos bivitelínicos. Lembrando que gêmeo bivitelínico não necessariamente é do mesmo sexo, muito menos iguais. Agora, gêmeo univitelínico, ele é representado por um tracinho aqui no meio, ó. Aqui, ó. Univitelínico. Isso quer dizer que eles são iguais e do mesmo sexo, obviamente. Beleza? E esse carinha aqui é o que a gente chama de sexo indefinido ou indeterminado. Por quê? A mulher está grávida e não sabe qual é o sexo ainda. Beleza? Tranquilo isso? Show de bola. Galera, mais um momento maravilhoso. Tenho certeza que construímos e estamos desenvolvendo ao máximo a sua biologia. Agora é hora de pegar esse conteúdo que nós construímos e largar o aço nas questões. Beleza? Pega esse material, cai dentro e tamo junto. E até a próxima. E eu sei, viu? Bil, deixa eu tirar o print. Vai! Ah, eu tenho que sair? Então valeu, galera. Por hoje é um K, é um B, é um Osse. Caboose! Caboose!